Fala aí galera, beleza? Vou fazer um videozinho rápido aqui pra vocês Ah galera, mas pra que você tá com a página do Detran aberto? Eu quero mostrar pra vocês, deixa eu olhar pro computador que eu tava olhando pra câmera do celular Eu quero mostrar pra vocês as multas da cinquentinha, que eu já não tenho mais ela Mas eu quero, ainda como ela está no meu nome ainda, eu quero mostrar pra vocês Vou deixar até o Renavan aí, eu mostro e até porque eu vou vender ela Mas eu mostro e mostro pra vocês que é verdade, entendeu? Nada que eu tô falando aqui é mentira Então se vocês quiserem, vocês podem puxar pro Renavan aí, vocês vão ver que eu tô falando a verdade também Eu não tô aqui fazendo joguinho, edição, nada disso As multas, que multas Guilherme? Relativa ao que? Relativa ao... aquelas multas que eu tinha recebido por dirigir sem CNH Ciclomotor dirigir sem CNH, multa errada O guarda não pode me multar por eu dirigir sem CNH, tá bom? Porque o ciclomotor não precisa de CNH Vamos clicar em avançar aqui? Ó, vamos lá Aqui a gente tem o recurso de Jari A gente tem duas multas, né? Conforme vocês que vão acompanhar aí meus vídeos já sabem Dá pra ver aí que data que foi? Aqui ó, 21 de 5 e 28 de 8, tá bom? Ó, tá bem específico aqui ó ESM396, que era a plaquinha dela É a placa dela Dirigir sem possuir CNH ou permissão Lembrando que eu não tenho mais ela, mas ela ainda tá no meu nome É, vai tirar, vou tirar agora Dirigir sem CNH ou permissão, tá bom? São duas multas do mesmo tipo de infração Seria por dirigir sem CNH ou permissão pra dirigir, né? O ano foi 2013 e as duas Uma foi aqui em São Paulo, outra foi em Cardoso Resultado do processo, da multa Resultado do processo que eu dei entrada De recurso de multa Deferido e deferido Tá bom? São duas multas deferidas São duas multas que o Jari deferiu pra mim Né? De forma correta Perfeito a decisão deles Tá? E é isso Muita gente me fala Ah, Guilherme, mas eu não acredito É mentira Menor não pode Né? Na época Enfim, né? Eu era E outra coisa Mas enfim Isso não justifica nada Menor pode Pilotar normalmente Ciclomotor Ou enfim Ou qualquer outro veículo Desde que tenha habilitação estrangeira Tá ok? Desde que tenha habilitação de algum dos países Que fazem acordo aqui com o Brasil Então Tá aí Pra vocês que não acreditaram Bem explícito O recurso Jari O auto de infração é esse aqui A placa é esse aqui O Renavão é esse aqui Pode puxar Não tenho Não devo nada aí pra ninguém E E também Pouco me importa se Se puxar aí pelo Renavão E Pouco me importa eu divulgar esse Renavão aqui também Dirigir sem possuir Opa Pera aí computador Dirigir sem possuir CNH ou permissão Tá O código é 501 Barra zero O processo foi esse aqui Essa aqui foi de Essa aqui foi de São Paulo Essa aqui foi de Cardoso Resultado do processo Deferido Nas duas E Em todas em primeira instância Tá bom É isso que eu queria falar pra vocês Hoje Um vídeo curto Rápido Pra mostrar Que Menor pode sim Pilotar cinquentinha Ou menor Ou maior Enfim Não interessa Tudo sem habilitação Desde que Acompanhado com os equipamentos Obrigatórios de segurança Tudo bem Valeu Valeu Um abraço grande E tá chovendo Eu não tô podendo fazer vídeo pra vocês hoje Mas logo logo eu vou Vou fazer vídeo E vou mostrar como eu edito os vídeos que eu faço Tá bom Valeu Um abraço grande E até a próxima